Oh hahaha Desculpe Não tenho medo de mim Isso é só para fazer sua pele Bom machuque Só tentando no no coisas Desculpe Oi tudo bem pessoas Abbas que novamente comecei dia para vocês Bom dia A ruim coisa é que quando você toma banho Ir para Natal Natar Qualquer E oidos Desculpe água E você não consigo ouvir nada E isso fazer você irritado Isso é algo muito ruim E agora a água foi Dentro assim eu estou dizendo E eu fazer E ficar fazendo Como isso para abrir meu ouidos Então... Sim Música 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 eu esquecer a tovel, tovel, o que você fala onde você limpa sua copa de roupa tovel, tovel, tavel, o que você fala então eu sempre esquecer depois eu esquecer ir e tomar inovamente ir em banheiro e a segunda mesmo meu quarto foto é fechado ainda vou fechar meu banheiro foto também, então isso é algo vergonha, não sei porque não sei mas não estou com animo para fazer vídeo, não sei porque mas sim, eu não sei não sei porque ah, eu acho que é algo perigoso não sei porque eu 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 não sei porque é que a luz mas isso não é normal ou seja algo vermelho ou seja vai ver a missou ok você fala para isso isso batata tomata que você fala para isso tomateau batata tomateau carrot e não sei em português e um especial coisa o que isso é comer aqui como sabe o que é isso batata chips e o que nós fazemos então isso é não coisa que nós comer como então é algo muito bom e algo muito delicioso delicioso e com jantar isso isso é pequeno eu não sei o que você fala mas isso é algo pequeno de tempo passar com jantar então sim isso é algo muito preguiça pessoa e vou comer diretamente de isso coisa e não que você fazer comida a ver isso é a mãe que show e por que ela fica sentando aqui você sabe o que você é totalmente oito O que é isso? O que é isso? É isso aí! Fiquei no Fiquei no Então aqui o seu vio agora foi a Jalebi Em india a nome é Jalebi e de escolphe mais assim Isso é algo muito bom Para olhar assim colocado Então isso é algo Doce E isso é tal doce E tal bom coisa Que você ficar comendo E se você ficar comendo Todos os dias Você vai ganhar muito muito peso Em só uma semana Tal Que você fala Tal peso Vai ganhar Qualquer Então para hoje Essa vez Eu vou voltar com outro dia com outro bom vídeo Obrigado por assistir e até pessoas Tchau 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 Tchau